Vamos entrar aqui em umas notícias internacionais. Primeiramente, principalmente sobre a situação na Rússia. Primeiramente, o que acontece? A Ucrânia, ontem, a gente até, não lembro se a gente comentou isso daí, mas saiu a notícia de que o governo ucraniano fechou um tubo de transmissão de gás que sai da Rússia para o resto da Europa. Eles fecharam esse tubo e está havendo aí um apelo para eles reabrirem. E hoje, eles continuam aí, eles se recusaram ainda a abrir esse tubo. O tubo é da Gazprom, que é a estatal de energia russa gigante. E o tubo passa pelo Sokranovka, é o ponto em que está fechado por parte do governo ucraniano. Então, o volume de gás que passa por todo esse trecho é de 50,6 milhões de metros cúbicos até o dia de hoje, que foi confirmado pelos ucranianos no dia de hoje. O volume está 30% abaixo do normal, que mostra aí que o pessoal está bloqueando pelo menos uma parte desse gás. Isso daí, companheiros, é importante dizer, é uma forma que o pessoal encontrou de procurar sabotar os russos. A Ucrânia sofrendo derrotas militares em todas as frentes, sendo atacada e não conseguindo diretamente reagir, ela procurou fazer isso daí, que é um tipo de sabotagem econômica contra os russos. As sanções aplicadas pelo imperialismo na Rússia também não têm tido grande efeito, então eles estão sabotando assim. Não é, Márcio Roberto? Essa é uma das medidas mais graves que pode afetar o fornecimento de gás natural russo para toda a Europa. O pessoal primeiro já teve as sanções para impedir que qualquer país use gás russo, não é, Chico? Só que tem vários países lá que não estão lendo na cartilha dos Estados Unidos e continuam usando. E a Ucrânia fez isso aí. Essa é a grande discussão, porque a Rússia, para escoar o seu gás, tem que passar por um território lá, na Ucrânia. Então, eles falam que teve uma agressão muito forte da Rússia e tal. Então, é isso aí. Então, assim, mais uma medida aí, duríssima, contra a Rússia. Contra os russos.